Olá, sexto ano! Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de história, nossa primeira aula de história do nosso segundo semestre, agora de agosto, né? Então, a aula de hoje, na verdade, não é para a gente aprender conteúdo, é mais para dar boas-vindas e para eu localizar vocês no que nós iremos estudar agora, tá? Vamos primeiro relembrar, tá? O que nós estávamos estudando? Lá, antes das férias, nós estávamos aprendendo sobre as civilizações antigas, vocês lembram? Logo no início do ano, nós estudamos mesopotâmicos, egípcios, depois nós estudamos maias, incas e aztecas, nós estamos estudando as civilizações antigas do mundo inteiro, tá? Um pouquinho de cada civilização antiga importante. E agora, nós vamos entrar, talvez, numa das civilizações mais famosas da história da humanidade, que é a Grécia Antiga. A gente já vê que a Grécia é importante, por quê? Vocês estão acompanhando os Jogos Olímpicos de Tóquio, que eram para ter acontecido ano passado, né? Mas por conta da pandemia, estão acontecendo esse ano. E os Jogos Olímpicos, eles são uma herança grega, tá? Os Jogos Olímpicos, eles surgiram na Grécia Antiga, lá na cidade de Olímpia, muitos milhares de anos atrás, tá? Antes de Cristo nascer. E aí é uma herança grega que ficou até hoje para a gente. É claro que naquela época tinham jeitos diferentes de competir. Por exemplo, naquela época não competiam mulheres, tá? Se competiam homens, eram modalidades diferentes, eram formas diferentes de competir, tá? Eram outros prêmios que se ganhavam. O ginasta, o ginasta já, o atleta que ganhasse ouro, ele ganhava muitas coisas além do título, né? De ser o campeão. Então, era isso. Era uma coisa muito marcante da Grécia e ficou de herança para a era moderna, para a nossa atualidade, certo? Então, é isso. Nós vamos estudar agora a Grécia Antiga. E dentro de Grécia Antiga, vamos estudar duas cidades importantes, que é Atenas e Esparta, tá? Atenas tem a sua história, Esparta tem a sua história e ambas as cidades estão dentro da Grécia, tá? Então, vamos estudar elas duas, certo? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje foi mais para dar boas-vindas, para localizar vocês no conteúdo. E é isso, que nós tenhamos um semestre muito abençoado e cheio de conhecimento. Um beijo e até a próxima.